Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Causou o maior rebuliço a notícia de que um candidato favorito a presidente da república pode voltar a cobrar a CPMF. A CPMF foi um dos impostos mais conhecidos e detestados. Foi extinta ainda no governo Lula II em 2007. Para quem não se lembra, era a cobrança de parte de qualquer movimentação financeira, como um saque em banco ou pagamento de conta. Na verdade, a gente não sabe direito o que os candidatos a presidente vão fazer com os impostos. Há muita desconversa, conversa mole e demagogia. Mas a gente sabe que o governo tem um problema muito grande de pindaíba quando até a detestada CPMF volta a ser discutida. Para resumir esse problema, será impossível reduzir a carga tributária, a receita total do governo, pelos próximos quatro anos, pelo menos. É impossível porque o governo não tem dinheiro suficiente nem para pagar despesas como aposentadorias, bolsa família, saúde, obra, material de escritório, água, luz, o que seja. Tem de pegar emprestado pelo menos 150 bilhões neste ano. Isso para nem falar da conta de juros da dívida, que anda pela casa de 330 bilhões por ano. Para resumir, o governo parece o cidadão que entrou no cheque especial, que é mortífero. A dívida sobe sem parar. Se não cobrar mais imposto, terá de pegar dinheiro emprestado a 10% ao ano. Caríssimo, pois a economia, a renda do país, mal cresce em 1% ao ano. Se fosse adotada a CPMF dos anos Lula, ela renderia uns 90 bilhões por ano. Não cobriria nem o rombo de 150 bi, mas ajudaria. Mas a CPMF é um imposto muito ruim, socialmente injusto, entre outros problemas. No desespero, no entanto, pode ser inevitável. Dá para cortar despesas? Dá. A maior delas é a da Previdência. Cortar privilégios de político, como muito se fala por aí, é preciso, mas não renderia nem uns 2% do buraco no máximo. Dá para cobrar mais imposto de rico, rendimento da capital? Ok, dá. Mas, de qualquer modo, algum aumento de imposto virá, mesmo que seja o cancelamento de algumas isenções do imposto de passado. A coisa está feia. Boa noite.